Quer conhecer os bastidores de Rodrigo Marinho e ainda curtir o show do melhor lugar da festa? Então curta e compartilhe este post com a hashtag MeSequestra e concorra a dois pares de ingressos pro Camarote Prime dia 5 do 7, show do Rodrigo Marinho. Não se esqueça, curta e compartilhe este post com a hashtag MeSequestra. Boa sorte! Bandido, semestrador de coração Bandido, semestrador de coração Bandido, semestrador de coração Bandido, semestrador de coração Bandido, semestrador de coração